E aí, então pessoal, tudo bem? A Coelho falando, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Trine 2. Sejam todos muito bem-vindos. Então pessoal, nós vamos continuar aqui a nossa aventura. A gente lembra que a gente ficou aqui nesse lugar aqui, né? Que a gente saiu dali, ó, onde estava essa pedra. Quer ver? Deixa eu só eu também relembrar aqui. Porque eu também não me lembro muito bem como que eu cheguei aqui, não. Já tem um tempinho que eu não gravo o Trine. Então eu estou meio perdido aqui, confesso para vocês. Vamos voltar ali, só para a gente ver mais ou menos onde nós estávamos, né? Ah, sim, a gente estava aqui nesse lugar onde tinham esses canos, não é isso? Inclusive vocês deram uma dica aí, pessoal, que eu achei muito legal. E talvez fazer isso aqui, quer ver? Isso aqui é muito interessante, ó. Pegar esse cano solto aqui, ó. Que está aqui. Colocá-lo para cá. Beleza. Agora nós vamos colocá-lo aqui em cima desse jato de ar. Vamos chegar isso para cá. Colocar aqui em cima do jato de ar. Nossa, pessoal, eu estou muito ruim com esse pad. Beleza, agora nós vamos botar uma caixa aqui em cima. Olha lá, ela vai voar onde nós também vamos voar juntos, certo? Então, mas eu não sei se é melhor fazer isso nesse lado de cá. Talvez nesse lado de cá seja melhor que eu vou conseguir colocar a caixa lá de cima, né? E já pegar de uma vez o jato da caixa voando para cima de uma vez, né? Então vamos colocar ela aqui e ver o que acontece. Vamos pular aqui em cima dela. Beleza, vamos equilibrando. Maravilha. Vamos ver se a gente... Uh, mas quase, hein, pessoal. Fica longe mesmo, né? Vamos pegar a caixa, então, botar para cá. E talvez colocar esse cano aqui. Vamos ver o que acontece, hein? Botar esse cano aqui e tentar botar a caixa aqui agora, né? Talvez não dê tempo de eu subir em cima da caixa. Só estou preocupado, um pouco preocupado com isso, né? Mas vamos colocá-la certinho aqui e ver se dá tempo de a gente subir nela. Dá sim, pessoal. Dá tempo de subir. Aí pegamos aquela bola. Boa, 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 boa. Maravilha. Era isso que a gente tinha que fazer mesmo, pessoal. Alongar esse cano aqui e para conseguir colocar uma caixa flutuante ali para a gente conseguir pegar aquela bola maior, né? Eu estou em cima do negócio. Não vai dar para eu pegar, mas agora dá. Vamos chegar para cá. Beleza. Assim. Ótimo. Maravilha. Não foi tão maravilha isso, não. Mas a gente arreda essas coisas para cá e a gente dá um jeitinho, né? Vamos virar esse cano assim. Ele não quer virar, mas a gente dá um outro jeito nele. Vamos pegar para cá assim, ó. Tentar descer. Eu estou atrapalhando. Montei o negócio sem querer ali, pessoal. Eu estou atrapalhando com que ele vire, né? Beleza. Vamos pegar ele aqui agora e vamos colocar ele aqui. Ótimo. Maravilha. Isso aqui a gente já fez antes, né? A gente sabe muito bem como faz. Agora nós vamos dar uma balançadinha marota nesse negócio aqui. Ele vai bater lá e parar. Mas só que a gente usa isso aqui para subir. Se eu conseguir, né? Eu, como sempre, com dificuldades com os pulos, não é isso? Vamos aqui. De novo. De novo. Vamos tentar de novo. Vamos corrigir. Aí, 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 garoto. Boa. Ótimo. Então, aqui, nós desvendamos aquele mistério ali de como que funciona a questão daquela bola lá em cima, né? Que a gente pode manipular os canos ali. E aqui para baixo, o que é que tem? Aqui para baixo está meio sinistro, né, pessoal? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com a nossa amiga. Não tem nada assim. Talvez cair mesmo. Sai, 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 sai daqui, seu ceboso. Vamos pegar esse orc que está aqui, que agora eu tenho o poder de pegá-lo aqui, ó. Vamos colocar ele no fogo. Vamos ver o que acontece. O fogo continua saindo. Então, eu tenho que pegar essa pedra aqui, ó, para fazer isso que eu quero. Porque aí eu coloco a pedra aqui. Frito o orc ali embaixo, vira uma loucura aquele negócio ali, né? Vamos tirar o orc. Sai para cá, orc. Você já me serviu demais. Adeus! Boa! Vamos botar você aqui agora. Beleza, vamos chegar nessa bola de recuperação aqui. Eu acho que não tem nada. Olha, tem um... Ah, pessoal, o segredo aí, ó. Se eu não tivesse andado para cá, hein? Tem uma outra pedra aqui, ó. Vamos pegar essa pedra aqui, garoto. Boa! Aí, vamos botar no outro jato de fogo agora. Que a gente pode passar aqui com segurança, né? Beleza! Tampamos os dois. Agora eu pulo para essa aqui. E vou pegar essa aqui e levá-la para lá. Algo me diz que eu posso passar ali por cima também, pessoal. Vamos ver. Será que não? Não, né? Eu estou enganado mesmo. Vamos passar para cá. Aí, não é flecha, não. Não é flecha, não. Troca, troca, troca. Aí, beleza. Vamos colocar ele aqui agora, nesse coisa de fogo aqui. Maravilha! Mas para cá, não é o Eric? Aí! Boa! Dá para pegar essa bolinha e tal. Fazer aquelas malandragens que a gente já conhece, né? Tem alguma coisa ali em cima? Não, né? Ah, para cá dá para ir, pessoal. Ó, 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 malandragem, ó, malandragem, ó, malandragem. Aqui realmente não dava para ir, está vendo? Olha a malandragem ali, pessoal. Está vendo só? Quem sabe tem mais coisa lá para cima, hein? Vamos subir aqui. Deixar isso aqui balançar. Para que a gente tente subir aqui. Olha ali, pessoal, ó. Tem bastante coisa aqui em cima, hein? Bastante coisa mesmo. Vou deixar isso aqui. Agora, eu não faço ideia como que eu pegaria ali aquelas coisas. Vamos ver se a gente consegue girar isso aqui o suficiente. Eu vou apanhar para caramba para fazer isso, né, pessoal? Vocês já perceberam, né? Que a coisa aqui não vai ficar boa para o meu lado mesmo, né? Vamos lá, vamos balançar. Isso, boa. Volta para lá, querido. Ai, 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 ai. Nossa, eu sou péssimo nisso, pessoal. Sou péssimo. Confesso para vocês que eu sou realmente péssimo nisso aqui. Isso, garoto. Isso, boa. Quem sabe a gente não pede para o nosso amigo mago ajudar, hein? Pode pedir para o mago girar aquilo ali. Enquanto ele gira, a gente consegue. Eu acho que eu posso apoiar aqui, ó. Boa, maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar para o mago aqui. Vou fazer uma caixa aqui nesse lugar. Colocar aqui. E já segurá-la ali de uma vez. Bem no meio, talvez, hein? Aí, boa. Vamos ver. Aí, Ankoe. Maravilha. Maravilha. Você conseguiu pegar a bola maior. Agora vamos na bola menor, né? Nas menores que estão ali. Que a gente sabe que elas estão ali. Eu não consigo botar isso para lá. Agora não tem problema. Já tinha até uma caixa pronta para a gente fazer isso ali, né, pessoal? Mas não tem problema, não. Vamos lá. A gente consegue talvez parar aqui em cima. Aí, boa. Isso, garoto. Aí, vai lá. Fiquei até tenso. Beleza. Maravilha. Agora a gente sabe que a gente tem que pegar o nosso amigo mago aqui. Virar esse negócio assim. De preferência, né? Será que a gente põe uma caixa ali, pessoal? Vamos pôr uma caixa? Quem sabe? Uma caixa pode ajudar aqui nessa distância de pulo, né? Não, não dá. Mas vamos para frente aqui. Vamos parar aqui não, né? Porque, na verdade, a bola maior nós já pegamos. Vamos ver o que nós temos. Acredito que vão aparecer goblins aqui para encher a nossa... Ah, o sapo. O sapo. Eu me lembro mais ou menos como que é isso aqui. Era isso. Dar a maçã para o sapo, não é isso? Ou era botar a maçã aqui nas costas dele? Eu acho que era aqui, ó. Será que era aqui? Ou não? Eu acho que era jogar a maçã aqui, ó. Ah, ele não deixa. Eu lembro, lembro que ele não deixa fazer isso. Agora, mas tem umas coisas aqui para baixo. Nessa fase aqui eu estou lembrando mais ou menos, pessoal. Como que era. Tem umas coisas aqui para baixo, eu tenho certeza. Aí, ó. Boa! Tá vendo? Tem umas coisinhas aqui mesmo, ó. Tinha que fazer alguma coisa com a maçã e com esse sapo que eu não estou conseguindo me lembrar. Vamos voltar lá para cima que eu vou me lembrar. Não é possível, né? O ponte, será que ele pode ajudar em alguma coisa? Não pode quebrar aqui. Eu acho que é com o mago mesmo. Isso aqui é com o mago. Olha lá, o sapo fica com a cara, tadinho. Parece que vai morrer. É isso, ó. Tem que jogar o negócio aqui dentro, eu acho. Era isso? Acho que não, hein. Como que era isso aqui, pessoal? Não estou lembrando, não, hein. Aqui ele pega, né? Ah, já sei como que é, eu acho. Já sei como que é, eu acho. Tem que subir na língua dele. É isso mesmo, pessoal. Aí, ó. É isso aí mesmo. É subir na língua dele. Boa! A gente sai aqui numa fase de água, né? A gente está vendo aqui uma fase de água, que é muito comum nos jogos, né? Essa fase de água. Eu não sei porque tem aquela bola de recuperação ali, porque não é muito fácil. Mas morrer aqui não, né, pessoal? Porque é só a questão do... Ai, 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 ai! Ai, morri! É por isso que tem aquela bola de recuperação ali. Acabei de entender o porquê, pessoal. Acabei de entender o porquê que tem aquela bola de recuperação. Entendi da pior forma, né? Mas entendi. Vamos balançar aqui. Beleza. Agora aqui tem orcs. Eu tenho certeza que tem orcs. Por que que eu não estou jogando a flecha especial, pessoal? Aí, ó. Boa! Vou mudar para o Pontius, que é o Pontius que dá cabo dele para mim, né? Beleza. Tem mais orcs ali para cima. Essa flecha ali não me interessa. Vamos agora jogar nesse rapaz ali. Boa! Sai daí, Uncle Eric. Aí, 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 aí. Morri. Ai, morri. Aí, 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 pessoal. Sai para lá, orcs. Nossa senhora. Cara chato. Sai, sai, nojento. Sai, Ceboso. Sai, sai, sai. Sai para lá. Sai, sai, sai. Se eu ficar só com o mago aqui, eu vou ficar em apuros, pessoal. Vou ficar em apuros, porque o mago não dá conta disso aqui, não. O mago não dá conta, não. Vou sair para cá. Mergulhar aqui marotamente, subir aqui e vou lá enfrentá-lo novamente. Aqui, o Ceboso aqui. Vai para a água aí, ô nojento. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Ceboso. Cadê o outro? Estava lá embaixo. Morreu, né? Acho que ele morreu afogado. O Goblin não sabe nadar, pessoal. Ah, tinha uma vidinha lá, né? Que eu não peguei. Boa. Vamos pegar essa vidinha aqui. Ah, isso aqui também é legal, né? A gente dá essa mergulhadinha aqui antes de seguir, né? Que aqui tem outras coisas que podem ser descobertas. Vamos ver aqui. Mais nada, mais nada. Para cá não tem mais nada. Meu oxigênio está acabando. Eu posso morrer rapidamente. Sobe aí, pontios. Beleza, garoto. O que mais tem aqui para baixo? Aqui tem uma correnteza, pelo que eu estou vendo. E que nos leva lá para frente, pessoal. Olha ali o tamanho daquela garrafa. Olha que louco isso aqui. Nó. Agora sim, pessoal. Agora olha a quantidade de garrafa que tem aqui. Nó, preciso pegar aquilo ali. Calma lá. Calma lá. Calma lá que eu preciso pegar aquilo ali. Tem um baú aí, ó. Com mais relíquia. Beleza, você encontrou um poema colecionável. Maravilha. Vamos pegar mais coisas aqui. Dar aquela carreirinha mágica aqui para cá. Não, tem que ser pular mais para frente. Não pode ser só dali, não. Vamos lá. Aí, coisa boa. Será que a gente consegue comprar alguma coisa, pessoal? Vamos ver aqui se a gente consegue comprar mais coisas. Preciso comprar alguma coisa para o Pontes agora. Escuro do congelante. Arremesso de marreta. Arremesso de marreta é bem bom, hein? E esse da espada? O que é o da espada? Espada de fogo. Mas eu não tenho grana ainda para comprar isso, né? Arremesso de marreta. Arremesso de marreta eu tenho. Arremesso de marreta. Vamos dar arremesso de marreta, que eu gostei do arremesso de marreta. Invisibilidade. Invisibilidade eu tenho para comprar. Vou comprar esse aqui também. E aqui? Esses itens são conjurados. Não tenho mais. Ah, é aquela ponte, pessoal. Devia ter comprado aquela pontezinha. Lembrei do negócio da ponte aqui agora. É a tábua, tá vendo? Vacilei aqui, mas não tem problema não. Vamos seguir. Daqui a pouco a gente consegue mais pontos. Nós vamos conseguir comprar aquilo ali com alguma facilidade, né? Vamos subir aqui antes que o ponte se afogue. Beleza. O que aconteceu com aquele talismã magico que nos permitiu respirar sob a água? Acho que alguém piorou. Roubou. Ela roubou o negócio. Ah, tem um talismã que dá para respirar debaixo d'água, tá vendo? É isso aí. Vamos voltar para ela aqui, porque eu quero ver se tem mais goblins ali, para que eu possa flechá-los, né? Tipo assim. Usar camuflagem. Como que eu uso camuflagem? Apertando o X. Ah, eu comprei a invisibilidade. É por isso, pessoal. Olha só que legal. Isso aqui eu gostei, hein? Eu não estou acertando a flecha nele. Boa, acertei. Isso, garota. Essa ladra é bem esperta, né, pessoal? Eu gosto bastante dela. Olha, está derrubando tudo ali. Nossa, derrubou tudo ali, pessoal. Vou subir ali que eu acho que tem alguma coisa interessante ali em cima. Ou só tinha os goblins. Eu não me lembro mais. Eu acho que só tinha os goblins aqui. Mais nada. Será? Aqui é praticamente a vila deles, né, pessoal? Não tem... As construções parecem ser as vilas deles, né? A vila deles. Vamos para lá agora, que a gente quer pegar aqueles negócios ali, né? Não interessa. Só que tem que ser lá em cima. Beleza. Aí, boa! Boa! Estou derrubando tudo aqui, destruindo tudo. Maravilha. Vamos descer aqui agora. Será que é uma boa ideia? Dá para pendurar ali, para pular lá. Só que a gente sabe que vai que as coisas vão cair, né? Será, pessoal? Eu vou? Não, vamos para cá primeiro. Vamos subir aqui de novo. Eu quero tentar ir por cima, sabe? Eu acho que pode ser um bom negócio vir por aqui, ó. Ou então fazer o seguinte. Pedir para o nosso querido mágico, nosso mago amigão, Vamos fazer o seguinte. Dar uma balançada nesse touro aqui, ó. Aí, ó. Aí eu consigo pular aqui com facilidade, ó. Maravilha! Coisa boa! Tem esses cogumelos aqui, saltadores. Beleza. Só que agora eu vou lá em cima. Porque eu preciso ir lá em cima. Vou pegar a minha amiga aqui. Aí, ó. Vou pegar um elevadorzinho. Esse elevador é muito maroto, pessoal. Ó, nossa senhora. Muito bom. Vou pegar mais um elevadorzinho. Tem mais coisa lá para cima, pessoal. Nós vamos lá para cima descobrir o que tem lá. Aí, boa, coelho. Bem em tempo. Esse chicote dela é fantástico, né, pessoal? O Indiana Jones teria um chicote tão poderoso desse jeito, né? Aí, ó. Tem bastante coisa aqui. Isso é muito bom. Não consigo saltar. Já estou vendo um Goblin daqui. Que eu vou simplesmente destruí-lo. Com até uma certa facilidade. Tem um outro ali na frente. Eu também pretendo destruí-lo. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa história, né? Vamos subir aqui, ó. Sai daqui, Goblin. Ceboso. Poder jogar simplesmente a caixa de abelha neles, né? Mas como eu não fiz isso... Vamos pegar um mago aqui. Para a gente fazer essa mágica de transformar o cano aqui em um desvio, né? Estava em cima do cano. Vou botar isso para cá. Com certeza vai ferver isso aqui e dar uma bolha, né? Ou não. Não, vai dar bolhas ali. Aquelas bolhas, vocês se lembram? Isso aqui pode vir para cá? Nossa senhora. Não pode, né? Pelo visto, não pode, né? Mas eu acho que eu já peguei tudo lá. Não peguei, pessoal? Eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo subir aqui e olhar de lá. Olha lá a bolha que eu falei lá, pessoal. Vou aqui pelas alturas aqui, ó. Aqui é maroto. É inteligente. É legal. Beleza. É, aqui não tem mais nada, não. Vamos subindo, então. Vamos subindo. Vamos lá para cima. Beleza. Tem um negócio lá que me interessa, pessoal. Aquela... Aquela... Aquele coração que está ali em cima me interessa bastante. Então, olha que essa bolha dure o suficiente para chegar lá, né? Não estoura não, bolha. Espera aí só um pouquinho. A bolha a gente pode mudá-la de posição, viu, pessoal? Eu já descobri que essa bolha a gente consegue direcioná-la. Ou empurrando com uma outra coisa, certo? A gente pode empurrar ela com a outra coisa. Olha, estou recuperando aqui. Ou fazendo o seguinte. Eu posso... Ah, ali tem um jato, ó. Ah, sabe o que eu posso fazer, pessoal? Vamos trocar aqui para o mago. Eu vou pegar esse negócio aqui. Virar ele assim, ó. Para cima. Beleza. Eu vou colocar ele aqui. Sabe por que disso? Porque aí eu consigo empurrar a bolha ali... Para bem alto, né? Quer ver o que pode acontecer aqui? Vai entrar ali no jato de ar. E ela vai subir mais. Está vendo? Boa! Ai, caí na bolha. Ah, coéca. Isso aí também eu vou te contar, viu? Está vendo que dá para a gente mudar a direção da bolha aqui, pessoal? Inclusive, se a gente fizer isso aqui, ó. E ir batendo na bolha aqui, ó. Pegar a caixa. E a gente pode ir levando a bolha para onde a gente quiser. Quer ver, ó? Ó. Viu só? Que a bolha pode ser dirigida para o lugar que a gente quer. O que será que tem lá em cima, hein? Acho que nada, né? Beleza. Vamos seguir aqui o nosso caminho. Porque o importante é chegarmos mais à frente aqui. Vou pegar aquela próxima bolha, né? Aí eu vou pegar uma caixa. Vou empurrar ela para lá. Para ver se eu consigo chegar lá. Ou então pegar essa pedra aqui também dá, ó. Ó. Está vendo, pessoal? Que eu consigo arrastá-la aqui, ó. Ai, quase que deu. Tem um outro negócio aqui. Um jato de ar. Vamos pegar aquele negócio ali e botar naquele jato? Quem sabe, né? Eu consigo entrar com isso aqui? Consigo. É, mas eu acho que não é... Olha, fez um barulho de garrafa. Ah, pessoal. Olha ali o que tem ali. Vamos fazer assim. Entrar com ele cuidadosamente aqui. Será que dá? Será que dá, pessoal? Acho que não, hein? Acho que o negócio agarrou ali agora, pessoal. E agora? Ixi, Maria. O trem agarrou, pessoal. Vou perder aquelas garrafas ali, eu acho. Agora eu tenho um arremesso de marreta do Pontius, olha lá, pessoal. Posso arremessar simplesmente minha marreta onde eu quiser. Olha que doido isso aqui. Dá para quebrar aqui? Não dá para quebrar. Será que a gente tem que vir lá de baixo? Não dá para quebrar, não. Será que agachando Pontius assim também não, né? Vamos pegar com o mago aqui. Ver se a gente consegue desgrudar isso dali. Eu fiz bobagem, né, pessoal? Porque realmente agora eu não consigo tirar isso daqui mais, né? Olha, está agarradão mesmo. Para nenhuma das posições. Infelizmente, não vai dar, pessoal. Sorry. Vamos subir, então. Vamos subir. O negócio aqui é produtividade. Dá uma setinha para cima. Vamos aqui. Isso, vai para cima agora. Isso, garota. O sabor até que é bastante compreensivo, pessoal. Vou confessar para vocês. Isso, boa. Recuperei a fuma. Pena que eu perdi aquelas duas garrafas. Opa. Opa. O negócio fechou atrás da gente aqui. E vamos aproveitar esse ensejo aqui, pessoal. Para a gente poder encerrar esse vídeo por aqui. Vou só matar esses orcs aqui. Porque senão esses orcs vão acabar me destruindo. Boa. Aí. Sai para lá. Sai, sai, sai. Sai, orc. Sai, orc. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Nossa. Ele arremessa com força mesmo o negócio, pessoal. O negócio é brincadeira, não. Vamos defender aqui. Vamos fazer o arremesso de marreta de novo. Nossa senhora. Destroçamos o orc. Destroçamos o orc. Ali não dá. Vamos lá na fundo da frente. Beleza. Estilha a source. Não joga flecha em mim, por favor. Nossa. Que tanto de abelha ali, pessoal. Sai para lá, ô ceboso. Cara chato, mano. Vamos fazer aquele balanço mágico aqui. Beleza. Não consigo pegar lá em cima, não. Tem um negócio aqui para a gente abrir. É o que nós vamos fazer. Ah, sobe as abelhas, pessoal. Só que aquilo ali volta, né? Então tá. Esse mistério aqui vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Para você que nunca assistiu o vídeo do canal. A primeira vez que assistiu o vídeo de Trine aqui no canal. Tem contato com o meu trabalho. Agradeço demais a audiência. Peço para você. Se gostou do vídeo, deixa aí seu joinha. Adiciona os favoritos. Compartilha nas redes sociais que ajuda demais no trabalho. Na divulgação do trabalho do Anco Eric aqui. E para você que é meu querido inscrito. Agradeço mais essa vez por ter visto o meu vídeo. Certo? E se gostou, já sabe. Deixa aí seu joinha. Adiciona os favoritos. Compartilha nas redes sociais que é muito importante para divulgar o meu trabalho. E é por isso que eu sempre peço. Ok? Então é isso aí. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem e um abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem e um abraço. Obrigado.